Quem usa o transporte por aplicativo já reparou que o preço da viagem de determinado trajeto aumenta ou fica mais barato de acordo com o momento? Fica mais caro. Fica porque é muitas chamadas, né? Aí entra na dinâmica deles e fica bem puxado. Como eu moro mais perto, assim, eu pagava 10, antigamente às vezes eu pago 20, 22 reais. De dobra? É, praticamente dobra o valor. Na região da 44 é assim. Em horários de pico, uma viagem que costumava sair por 12 reais, por exemplo, pode passar dos 30 reais. É a chamada tarifa dinâmica. Em outras situações, o valor pago para ir nem sempre é o mesmo pago para voltar, embora a distância seja exatamente igual. Com a demanda de motoristas e passageiros. Quando aumenta a demanda, a procura, a tarifa tem uma elevaçãozinha, chamada dinâmica, né? Eu estou agora aqui na região da 44 e há alguns minutos eu fiz uma simulação de um pedido de corrida, né? Daqui até a sede da TV Record Goiás, ali no setor Bueno, e estava sendo cobrado em torno de 22 reais. Agora eu vou fazer uma nova tentativa, vamos ver se vai ter alguma alteração agora. Já ficou um pouquinho mais barato. Agora está 18 reais e 69 centavos. Já é uma diferença bacana aí, de mais de 4 reais, né? E isso talvez porque agora, com esse horário em que o movimento vai diminuindo aqui na 44, né? Muitos ambulantes já vão desmontando as banquinhas, está em horário de fechamento de lojas, o movimento vai dando uma melhorada e aquela chamada tarifa dinâmica também fica mais barata. A dica é procurar um lugar mais tranquilo antes de chamar o motorista do aplicativo. A orientação que a gente pede para os passageiros é ir para um local seguro e de fácil acesso. Até mesmo porque ele estando, se deslocando aí em uma faixa de 100 metros a 50 metros da 44, a tarifa fica mais em conta também. Se a preferência for pelo mototáxi, os preços não devem sofrer alteração. Pelo menos é o que garante o presidente do Sindicato dos Mototaxistas. Segundo ele, o número de viagens nesta época do ano aumenta em até 60%. E é o momento de cativar novos clientes. A orientação do Sindicato é para cobrar a tarifa que se cobra o ano todo. Então a tarifa, todos os mototáxicos com experiência que tem, eles já sabem o preço do local ao local B. Por isso, aconselhamos aos companheiros para manter esse preço, para que traga mais clientes, que o cliente pode rodar mais. Os táxis também comemoram o aumento da demanda. Deu uma melhorada bastante, porque em relação aos outros meses que estavam mais parados, subiu bem a corrida aqui na rodoviária. Fica mais caro para o passageiro? Nem sempre, porque às vezes, pela dinâmica, quando se for comparar com o aplicativo, a gente consegue fazer o preço até mais em conta. Nessa época dá uma melhorada. Melhora aí uns 50%. A tarifa é sempre a mesma, não carece não.